Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa aula de número 3, sobre classes gramaticais. E hoje começaremos a ver a flexão do substantivo. Antes, porém, aquele meu pedido para que você se inscreva neste canal. Isso me ajuda muito. E se me ajuda, ajuda vocês também. Uma vez que vocês estão usufruindo deste conteúdo, bom e de qualidade, segundo vocês. Vocês também podem curtir este vídeo, compartilhar e me seguir nas redes sociais. Eu agradeço imensamente. Pois bem, pessoal, para ver a flexão do substantivo, precisamos definir primeiro o que é a flexão. Isso é muito importante para nós neste momento. Sabe por quê? Porque nós temos um curso inteiro pela frente e falaremos sobre flexão em quase todas as aulas. Este é um assunto que vai nos acompanhar por muito tempo, até o final deste curso, curso de classes gramaticais. Vocês já devem ter ouvido algum professor falando que tal palavra flexiona ou não flexiona, ou sofre variação, ou não sofre variação. E podem ter ficado meio perdidos com esses termos. Esta aula é para você que ainda não sabe o que é a flexão de palavras. Nós vamos, de uma vez por todas, esclarecer este assunto. Para explicar o que é flexão, eu preciso que vocês prestem atenção nas frases da tela. Na frase A, nós temos, pessoal, a estrutura o gato desenrolou o novelo. Nesta frase, a palavra gato aparece no singular, mas eu posso colocá-la no plural. Desta forma, eu terei, os gatos desenrolam os novelos, que é a nossa frase B. Eu posso ainda colocar essa mesma frase de outra forma. E aí nós teremos a nossa frase C. Veja, o gatinho desenrolou o novelo. Ou então, os gatinhos desenrolaram os novelos, que é a nossa frase D. Posso também trocar de gato para gata. E terei a nossa frase E. A gata desenrolou o novelo. E posso ainda escrever as gatinhas desenrolaram os novelos. Nossa frase F. Vejam que da frase A para a frase F, o sentido é praticamente o mesmo. Mas muita coisa muda na forma física da palavra gato. Partindo da frase A, a palavra gato vai se modificando. Pode-se dizer se flexionando. Frase por frase até chegar na frase F. Na frase A, a palavra gato está no masculino singular, gato. Já na frase B, a palavra gato está no masculino plural, gatos. Na próxima frase, a frase C, a palavra gato está no masculino diminutivo singular, gatinho. E na frase D, nós já temos a palavra gato no masculino diminutivo plural, gatinhos. E na frase E, gato está no feminino singular, ou seja, gata. E por fim, na frase F, temos a palavra gato no feminino diminutivo plural, gatinhas. Mas vocês com certeza, com certeza absoluta, perceberam que a palavra gato foi sofrendo uma mudança, do início ao fim. Ela foi se modificando. E é essa mudança, a essa mudança, digamos assim, chamamos de flexão. Que nada mais é do que uma alteração, uma variação que algumas palavras, prestem atenção, algumas, não são todas, essas palavras, sofrem para se ajustar ao contexto e às diferentes categorias gramaticais existentes na nossa língua. Quais são as nossas categorias gramaticais, desculpe, de flexão que nos interessam neste momento para a nossa aula? A categoria de gênero, a categoria de número e a categoria de grau, pessoal. Chegou a rimar. Em que gênero nada mais é do que o masculino e o feminino? Eu posso dizer gato ou gata. Atentem para a palavra gênero, não é sexo, pessoal. Sexo é uma categoria biológica dos seres vivos, macho ou fêmea. O gênero é uma categoria gramatical. Prestem atenção nisso. O gênero gramatical pode ser masculino ou feminino. Exemplo, gato, masculino, gata, feminino. O número nada mais é do que o singular e o plural das palavras e nos dizem que quantidade elas se apresentam, digamos assim, as coisas se apresentam. Se for uma, só temos o singular. Se for uma só, desculpe, temos o singular. Mais de uma, temos o plural. Exemplo, o gato, um gato só, singular. Os gatos, mais de um gato, plural. O grau, pessoal, tem a ver com o tamanho das coisas e nos diz se as coisas são pequenas ou grandes. Para isso, usamos as palavras aumentativo e diminutivo. Exemplo, gatão, gatarrão, aumentativo. Ou gatinho, que é o nosso diminutivo. E antes que alguém venha parir um ET aqui nos comentários, como na aula anterior, eu devo alertar você sobre o fato de que o conceito flexão de grau, hoje, ele é muito discutido. Tá? Entre os estudiosos da linguagem. A LGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, ela cita sempre flexão de grau. Porém, alguns estudiosos afirmam que grau não pode ser flexão. Que não é flexão, mas derivação. Isso tem um motivo, né? Mas isso é assunto para um vídeo, pessoal, separado. Um vídeo específico. O que eu posso afirmar por hora é que boa parte daqueles livros que estão lá atrás, que vocês estão vendo, são gramáticas. E parte deles diz que grau é flexão. Outra parte diz que grau é derivação. E outra parte faz isso que eu estou fazendo aqui. Coloca grau como flexão, mas avisa sobre essa treta gramatical, essa treta linguística, digamos assim. Este livro aqui, por exemplo, é uma gramática. Muito boa, por sinal. Ela é resumida, mas é aquele resumo que a gente respeita. Pois resume sem perder a essência da obra. Olhem o que dizem os autores na página 164 deste livro. Grau, flexão ou derivação. Aí ele coloca ali. Considerar grau como flexão está muito discutido atualmente. Sem entrar no mérito da questão se grau é flexão ou derivação. Ele não vai fazer que nem eu, não vai entrar nesse mérito. Queremos lembrar a vocês que há dois graus possíveis do substantivo. Que seria o aumentativo e o diminutivo. Ou ele está no seu grau normal, ou ele está no aumentativo, ou no diminutivo. Mas ele diz aqui que tem o aumentativo e o diminutivo. Mas ele avisa que existe. Atualmente, os estudiosos estão questionando essa questão de flexão. Alguns dizem que é derivação. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou avisando vocês? Porque vocês podem estar com a gramática aí que fala que é derivação. Eu estou falando que é flexão. Você vai dizer, mas o professor disse que é flexão e que para mim é derivação. Tá, pessoal? Se vocês quiserem comprar esse livro, o link com o preço promocional está na descrição deste vídeo. Podem comprar que vocês não vão se arrepender. Este livro é ótimo. Ele é muito bom. Como eu falei para vocês, ele é uma gramática resumida, mas aquele resumo que a gente respeita. Ele resume sem perder a essência, pessoal. A flexão, portanto, nada mais é do que a alteração que algumas palavras da língua portuguesa sofrem para se ajustar ao contexto da estrutura linguística. Vocês perceberam que a palavra gato da frase A para a frase F foi se modificando, foi se flexionando ou variando para se ajustar ao próprio texto, à própria oração, digamos assim. Importante deixar claro que não são todas as classes de palavras que sofrem flexão, que flexionam ou variam, digamos assim. Vejo na tela que das dez classes de palavras, a conjunção, por exemplo, não sofre flexão alguma. Não existe masculino ou feminino das conjunções mas, porém, contudo, todavia, nem aumentativo ou diminutivo. Como já vimos com a palavra gato, o animal que é substantivo, a classe gramatical substantivo, vai sofrer as três flexões, gênero, número e grau. Importante deixar claro que nem todos os substantivos sofrerão as três flexões. A palavra mesa, por exemplo, não sofrerá flexão de gênero, pois não existe o meso masculino de mesa. Mas ela sofre flexão de número. A mesa singular, uma mesa só e as mesas plural. Duas mesas ou mais, digamos assim. Para saber quais flexões o substantivo sofre, é importante analisar a palavra antes. Já o artigo, por exemplo, ele sofre flexão de gênero e número, pois existem os artigos masculinos, o um, e os artigos femininos, a e uma. E no caso da flexão de número, é só colocá-los no plural. Os uns, as e umas. É fácil perceber que não existe aumentativo nem diminutivo de artigo. Azinho, azão, ozinho, ozão, não existe, tá, pessoal? Já o adjetivo vai sofrer as três flexões, tal qual o substantivo. Claro que tem uma diferença aí, né? Mas a gente vai ver depois. Mas o adjetivo também sofre flexão de gênero, número e grau, tá? Dentro das dez classes de palavras, as que sofrem flexões são o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. Agora observe que a partir do verbo começa o advérbio, tá? Eu coloquei no advérbio um asterisco. Porque ele acaba sofrendo uma pequena modificação no grau, mas ela é tão pequena que não impede o advérbio de ficar entre as classes de palavras invariáveis, tá? Ou seja, aquelas que não sofrem flexão alguma, tá? Falaremos melhor disso quando estudarmos o advérbio, isso mais adiante. Teoricamente, o advérbio, a preposição, a conjunção, a interjeição são classes de palavras invariáveis, não sofrem flexão. Já as seis primeiras são variáveis, sofrem flexão. Ilustrando bem o conceito de palavra invariável, ou seja, que não se flexiona, vejam, por exemplo, a palavrinha com, que é uma preposição. Vocês com certeza não saberão me dizer o gênero dessa palavra, se é masculino ou feminino. Não tem como, ela também não vai para o plural, ela não tem flexão de número, pois ela não sofre flexão alguma. Bom, como as categorias são gênero, número e grau, nós começaremos pelo gênero. E como o substantivo é a primeira classe de palavras, nós começaremos pelo gênero do substantivo. De modo que esse é o assunto da nossa próxima aula, tá? A flexão de gênero do substantivo. Os concursos gostam de cobrar qual é o feminino e o masculino de tal substantivo. Na apostila do nosso curso nós temos uma lista imensa, tá? Se vocês quiserem ter acesso a ela e se vocês desejam aprender português do básico ao avançado e dominar a língua portuguesa de forma bem eficiente, é só clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fora isso, fica aqui o meu pedido para você, né? Para que você curta, compartilhe e me siga nas redes sociais. Pois essa é a maneira de você agradecer o canal que tanto está te ajudando. Gratidão é tudo nessa vida. Tá bom, pessoal? Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!